A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, agora eu sei o A, B, C, quero ver você cantar também. Vamos lá, mais uma vez! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, agora eu sei o A, B, C, Quero ver você cantar também.